E você, tem dúvida na hora de trocar o óleo do seu carro? O Bruno está aqui, Marcão Super Troca de Óleo é o lugar certo, ele vai dar uma dica e explicar para a gente por qual é a necessidade da gente usar o óleo certo, hein Bruno? Olha, André, a necessidade é, você seguindo a recomendação do manual do seu carro, você prolonga a vida útil do seu motor, você evita problemas com borra, com desgaste prematuro de peças, se você não sabe qual é o óleo indicado para o seu carro, não tem conhecimento, não tem manual, dá uma ligada para a gente, entra em contato, a gente sabe, a gente vai te auxiliar, vai tirar suas dúvidas sem problema nenhum. Olha só que maravilha, então é muito fácil, o Bruno vai passar o endereço para a gente? O endereço é Rua 2 Andradas 861, Vila Falcão. E o telefone? 3234-7289. Mantenha o seu carro em ordem e dia com o Marcão Super Troca de Óleo. E o telefone?